Libra. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Para que seus projetos corram bem você terá que marcar uma data, pensar a longo prazo. O esforço muscular feito ultimamente será notado. Relaxe um pouco sua atividade física. Você sentirá a necessidade de se afastar de questões secundárias. Você verá isso com mais clareza. Você está em sua melhor forma. Reserve um tempo para refletir sobre certos hábitos prejudiciais em sua vida. Você intimida as pessoas ao seu redor sem perceber. Seja flexível e tudo correrá bem. Você está esgotando suas reservas. Portanto, tenha cuidado com os exercícios. É hora de mudar seu estilo de vida sedentário praticando um esporte suave regularmente. Humor. Suas obrigações monopolizam seu espírito. Não seja pego. Você terá que forçar as coisas para ter tempo para você. Seu senso de realidade o impede de fugir das coisas. Distraia-se sem ter que ser convencido a isso. Sua confiança levará a algum ciúme e haverá risco de mal entendidos. Certifique-se de estar sempre limpo para evitar isso. Amor. Você terá um desejo tremendo de oficializar seu relacionamento. Ainda é muito cedo. Ainda faltam pedras para colocar antes de chegar a esta consagração. Mantenha seu otimismo. Sua paciência valerá a pena. A realidade terá que esperar. Você tende a sonhar e idealizar a situação. O que lhe permitirá superar suas dúvidas e tranquilizar seu parceiro. De conversas amigáveis e distanciadas alusões grosseiramente provocativas. Seu parceiro ficará emocionado com a amplitude de possibilidades que você está fazendo com que ele imagine. Entre total descontração e extrema sofisticação. Dinheiro. Não tente começar coisas novas hoje. Verifique o que já está feito de seus projetos. Você está progredindo com os outros. Tente criar alianças e parcerias, mas não tenha pressa. Você está fazendo um progresso efetivo com os outros. Tente forjar alianças e parcerias, mas não tenha pressa. Trabalho. É essencial que você reflita. Não deturpe as coisas. Você sabe bem o que tem que fazer. Persiga seus pensamentos passados e o dia de hoje será marcado por um sucesso emocionante e recompensador. Você achará difícil se mexer hoje. Não embarque em território desconhecido hoje. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.